Olá, galera! Então, estamos de volta para o nosso segundo bloco da aula de classes gramaticais. Só frisando, já vimos as seis primeiras. A gente viu o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo, e também nós vimos o verbo. Então, seis aí. O verbo, a classe mais variável de todas, vimos o porquê. As outras cinco, o substantivo no meio mandando, e as outras quatro na periferia só obedecendo. Portanto, numeral, adjetivo, artigo e pronome obedecem o substantivo. Beleza! Agora a gente vai para as quatro invariáveis. E, meu companheiro, agora chegou o momento de estudar principalmente o conceito de cada classe gramatical. Então, acompanha aqui comigo. Nós temos as quatro. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. É muito importante saber para que serve cada classe. A primeira aqui, a gente tem uma preposição. Para que serve a preposição? Serve para ligar palavras. Quaisquer palavras. Esta é a função da preposição. Agora, além da preposição, tem alguma outra classe aqui que também faz a ligação? Tem, tem a conjunção. A conjunção serve para ligar orações. Mas ela liga apenas orações? Não. Ela liga também palavras. Então, liga orações e palavras. Mas são quaisquer palavras? Não. Para isso já serve a preposição. A conjunção liga palavras de mesma função sintática. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, galera. Na prova, essas duas classes caem muito? Caem. A preposição cai basicamente na parte de regência, tanto verbal quanto nominal. Para o camarada perguntar que tipo de preposição tem ali. Se é a preposição A, se é a preposição D, se é a preposição para, se é a preposição com e por aí vai. Geralmente, o camarada trabalha tentando te ludibriar com o português que você usa no dia a dia, no cotidiano. Então, por exemplo, ele vai pegar verbos que normalmente a gente utiliza de forma equivocada e vai colocar na prova. Exemplo, o verbo chegar. No dia a dia, a gente fala errado. A gente usa o português informal, na verdade. A gente usa o verbo chegar com a preposição em. Então, eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no trabalho. Mas, para a prova, eu tenho de utilizar o português padrão, o português culto da língua portuguesa. E o verbo chegar trabalha, na verdade, com a preposição A. Então, eu cheguei a casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso, eu cheguei ao trabalho. Então, ele vai colocar assim, Pedro chegou em Cuiabá e vai perguntar, dentre as opções, qual é aquela que está certa ou errada. Pô, Pedro chegou em Cuiabá, está errado, porque, na verdade, Pedro chegou a Cuiabá. Beleza? Tranquilo? Ele também pode trabalhar, diante da preposição, os valores semânticos. A preposição não tem valor semântico nela. Ela é esvaziada de sentido. Na verdade, o valor semântico da preposição estará no contexto ao qual ela faz parte. Então, por exemplo, a preposição com. Normalmente, o camarada cobra o valor semântico da preposição com, o aluno pensa que é valor semântico de companhia, sempre. Mas, só vai ser se aquele contexto demonstrar. Eu digo, por exemplo, Paulo saiu com Pedro para tomar uma cerveja. Então, realmente, o Paulo saiu na companhia de Pedro para tomar uma cerveja. Então, é valor semântico de companhia. Agora, se eu falar que o Paulo feriu o Pedro com a faca, já não pode ser mais companhia. Agora, vai ser o quê? Vai ser instrumento, porque ele utilizou a faca como instrumento. E isso é fácil. Ou seja, pedir o valor semântico da preposição é, na verdade, mais do que uma questão de classe gramatical. É uma questão de interpretação. Você vai analisar o contexto, beleza? E aí, diante disso, o camarada pode te cobrar também se a preposição é nocional ou relacional. O que é uma preposição relacional? É uma preposição esvaziada, realmente, de sentido total. Ela é a preposição do objeto indireto, por exemplo. Quando eu digo, Pedro precisa de um relógio. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aquela preposição está ali apenas para ligar o objeto ao verbo. É uma preposição relacional. Agora, quando eu digo, Pedro comeu do bolo, ali eu tenho um objeto direto preposicionado. Então, este termo, esta preposição que está ali, a preposição de, ela serve para indicar um valor semântico partitivo. Então, já que ela possui um valor semântico, eu a chamo de preposição nocional. Só para título de curiosidade. Depois a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a preposição, tá? Na aula de regência. Agora, quando a gente fala em conjunção, esta sim, merece toda a nossa atenção. Ela é, sem sombra de dúvidas, a menina dos olhos da língua portuguesa. Eu ouso dizer que se eu não sei conjunção, eu não sei interpretar e não sei fazer uma redação. Afinal de contas, como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? Então, a conjunção vai influenciar significativamente para a análise dos textos e também para a produção textual. Então, tem de aprender conjunção. Como é que a gente aprende conjunção? Em casa, sozinho. Agora, vou dar o bisu aqui para vocês. Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá no meu site, cidconcursos.com.br No menu, documentos. E você vai baixar gratuitamente para o seu computador o material de conjunções. Detalhe, não só tem esse material, tem outros também. Tem alguns simulados, algumas aulas gratuitas e por aí vai. O que você vai fazer depois disso? Você vai montar quadrinhos na sua casa. Dois quadrinhos, falei de conjunções. Você vai montar dois quadrinhos. Um quadrinho com as conjunções coordenativas e outro quadrinho com as conjunções subordinativas adverbiais. Nós temos cinco conjunções coordenativas e nove conjunções subordinativas adverbiais. No total de 14. Aí você pode até pensar assim, mas é tranquilo, são só 14 termos. Não são 14 termos, são 14 valores semânticos. Pega a diversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto e por aí vai. Então, eu estou falando de basicamente quase 100 elementos. Ninguém grava quase 100 elementos de uma hora para outra. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o material de conjunções que tem lá no site. E eu botei assim, tintim por tintim. Botei a conjunção, por exemplo, conjunção aditiva. Indica acréscimo, soma, adição. Principais conjunções. E, nem, mas também, como também. E exemplos. Então, eu fiz isso para você ter um material de qualidade sem se preocupar. Será que aquele material da internet é válido? Será que aquele livro para concurso público é válido? Então, já coloquei o material para vocês. Aí vocês vão copiar. As cinco conjunções têm que copiar, tá? Não é imprimir e colar, não. Não adianta. Na hora que você copia, está mais do que provado que na hora que você anota, o processo de aquisição do conhecimento está automaticamente ligado, diretamente ligado. E aí, meus amigos? Gostou da aula do professor? Grande mestre. Você que está fazendo um concurso aí do IFMT 2016, você que quer continuar assistindo essa videoaula, aliás, você que quer fazer um curso aí super competitivo, convido vocês a acessar o laconcurso.com.br, porque nós temos um curso completasso, super competitivo. Nós aqui do LAC estamos dando uma atenção super especial a esse certame, por quê? Porque o nosso QG aí, a nossa base do LAC concurso é de Cuiabá, Mato Grosso e todos os concursos de Mato Grosso aí. Nós damos uma grande atenção para vocês. A gente vai fazer um grande upgrade, porque nós queremos aí ter a maioria absoluta dos aprovados no IFMT 2016. Está certo, meus amigos? Ah, mais um recado para vocês. Você quer esse material de apoio do professor? Então vai lá, acesse nosso site, laconcurso.com.br, clique em documento, você pode fazer o download, ok? Então espero vocês aí estudar conosco aí no LAC, que são 116 aulas do nosso curso completasso IFMT 2016. Espero você. Tchau, tchau. Tchau.